Meu coração De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos Sem dizer adeus E fez dois olhos meus Um chorar mais sem fim Meu coração Vagabundo Quer guardar O mundo em mim Meu coração Vagabundo Quer guardar O mundo em mim Meu coração Não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só Não é só a lembrança De um vulto feliz De mulher Que passou por meus sonhos Sem dizer adeus E fez dois olhos meus Um chorar mais sem fim Meu coração Meu coração Vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração Vagabundo Vagabundo Quer guardar o mundo em mim Que quer guardar Não é só Que guardar o mundo em mim Que guardar o mundo em mim Que guardar o mundo em mim A verão